Lucy Alves arranca elogios de seguidores em fotos do Instagram. A atriz chama a atenção dos seguidores na rede social. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. A atriz Lucy Alves de 36 anos, que vem sendo protagonista da nova novela das nove da Globo, Travessia, e em suas redes sociais sempre posta fotos deslumbrantes que deixa os seus seguidores babando. Com mais de 900 mil seguidores no Instagram, dona de uma beleza ímpar, em uma série de cliques a atriz e cantora mostrou porque ela é considerada uma das atrizes mais bonita do Brasil. Lucy participou do The Voice Brasil e ficou com o segundo lugar na edição de 2013 e depois participou de Velho Chico e Tempo de Amar. Recentemente Lucy comemorou sua participação no especial Roberto Carlos da Globo, que honra. Vai ser muito especial, postou a atriz em seu Instagram. Gosta da Lucy Alves? Assiste Travessia? Queremos saber a sua opinião? Deixe nos comentários abaixo e se inscreva no canal. Até mais!